Pessoal, no dia 11, na quarta-feira, teve um problema no sistema da FAA chamado NOTAM, Notice to Airmen, que é um sistema que registra avisos para pilotos de avião. FAA é Federal Aviation Administration, alguma coisa assim. É o órgão lá nos Estados Unidos que regulamenta todos os voos comerciais. E com isso, com a falha nesse sistema, por questão de segurança, todos os aviões tiveram que pousar e foram proibidos de levantar voos aviões até o sistema ser restaurado. Isso levou algumas horas. Imagina o prejuízo que isso causou, a dor de cabeça que isso causou em milhares de pessoas que perderam o compromisso, perderam o voo, perderam a escala com outro avião. Enfim, olha a dor de cabeça que deu isso. Só que, em última análise, isso foi causado por quê? Por questão de pauta woke, pauta LGBTQI+, não sei o quê, e questão de feminismo também. Vamos entender por quê. Não é só culpa disso, não, tá? Mas tem uma parcela de culpa significativa, eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Babu, Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o sistema chamado NOTAM, Notice to Airmen, é um sistema que visa colocar avisos que podem ser importantes para os pilotos. Então, cada pessoal no aeroporto ali, ele dá o aviso. Não, a pista tal está fechada, ou tal equipamento está em manutenção no aeroporto. Então, o piloto precisa saber daquilo tudo, porque, dependendo da situação, ele não vai pousar naquela pista, vai pousar na outra. Enfim, é um sistema de avisos para pilotos, né? É uma coisa muito antiga, tá? Isso existe desde 1920, lá nos Estados Unidos. Originalmente era em papel, era tudo feito em papel, copiado e coisa e tal, o piloto recebia em papel. Hoje em dia é tudo eletrônico, como se espera, né? O pessoal recebe isso em... Ou pode ser impresso pela companhia aérea, ou eles recebem no iPad da vida, para verificar os avisos que tem, né? E a questão é a seguinte, esse sistema foi informatizado lá pela década de 1960, então nos primórdios da computação. E passou por algumas evoluções, mas ele hoje é considerado um sistema muito ruim, mas muito ruim mesmo. Os próprios pilotos dizem que não serve para nada, que é uma porcaria o Notam. Por quê? Eles falam aqui, ó, é um monte de porcaria. Por quê? Porque acaba que tem muitos avisos em cada aeroporto. E o piloto, ele chega no aeroporto, ele tem que fazer a inspeção do avião, tem que voar, e teoricamente tem que ler os avisos daquele aeroporto, do aeroporto para onde ele vai, coisa e tal. E aí acaba tendo um monte de aviso, e aí ele não consegue. Ele acaba passando aquilo ali, ignorando tudo e não tem como saber. Olha só, esse aqui é um exemplo, só para você ter uma ideia do tipo de problema. Esse aqui é um aviso que diz que o sistema de apoio à navegação vai estar indisponível no aeroporto internacional de Hong Kong. Então, esse é o tipo de aviso que o piloto recebe. Por quê? Porque se ele chegar no aeroporto internacional de Hong Kong e não tiver como posar lá, ele não vai ter o sistema de apoio na hora de posar lá no aeroporto, né? Agora, o aviso é esse daqui, ó. Olha, sinceramente, eu imagino que o piloto de avião tem um treinamento para entender exatamente o que significa isso daqui, mas eu não consigo entender, não. Eu, sinceramente, não faço nem ideia do que eles estão dizendo aqui nessa coisa. A única coisa que dá para entender é isso daqui, ó. Not Available Due Maintenance. Fora isso, o resto eu não entendi nada. Mas, enfim, esse é o tipo de coisa. Imagina, mas o que eles falam, você recebe um monte de avisos desses. Então, imagina você receber um monte de avisos desse tipo. O piloto passa ali no iPad dele, né? E deu ok, li tudo. Igual a gente lê aqueles termos da Apple lá, né? Você passa tudo ok, li, pronto, vambora. E, então, isso é um monte de problema. Mas tem mais problemas do que isso. Qual que é o outro problema que tem nisso daí? Teoricamente, quando o aeroporto cadastra o aviso no sistema, ele diz a validade, né? Porque, lógico, você tem um problema, tipo assim, você vai avisar aqui se você está fazendo, por exemplo, manutenção no seu sistema de incêndio do aeroporto. Você vai dar esse aviso. Olha, meu sistema de incêndio está em manutenção. Um avião tem que tomar cuidado. Se ele estiver precisando de pouso de emergência, que vai demandar questão de incêndio, ele tem que ir para outro lugar. Enfim, então, você bota o aviso lá. Vou levar um mês para consertar isso. Você bota a data de início e a data de final. E, beleza, fica o aviso no sistema durante aquele período. Só que qual que é o problema? Esse sistema está rodando, como a gente falou, desde a década de 60 em meio informatizado. Nesse meio tempo todo, já houve um monte de situações que as pessoas cadastraram errado, esqueceram de botar a data de final. E aí aquele aviso fica aparecendo o tempo todo, né? Por exemplo, eles comentam aqui de um aviso que todo mundo sabe que acontece em um aeroporto em Albânia. Aqui eu não sei se é Albânia o país ou se é alguma cidade nos Estados Unidos chamada Albânia. Não sei dizer para vocês. Mas aqui tem um aviso no Notan que foi emitido nos anos 2000 que coloca um número de telefone para o piloto caso ele tenha algum problema com o bug do ano 2000. Então, você teve um bug do ano 2000? Lembra do bug do ano 2000 quando ia virar de 1999 para 2000? E daí poderia dar bug no sistema? Acabou que não deu nada, mas o pessoal ficou com medo de dar bug no sistema. Então, botaram um aviso, um número de telefone que o piloto poderia ligar caso acontecesse algum problema. Só que a pessoa que fez isso não botou o fim desse aviso. Ou então o fim está com o erro do bug do ano 2000, entendeu? Botou, sei lá, um ano 00 e aí ficou até 2100, sei lá. O fato é que esse aviso continua. Então, nós estamos hoje há 22 anos depois, 23 anos depois do ano 2000 e continua o aviso lá em Albânia que quando está chegando o avião, olha só, se for ligar ou tiver problema, liga para esse número. O pessoal já ignora. Só que quando você começa a ter um monte de avisos assim, que você sabe que é besteira, que você tem que ignorar, você começa a ignorar tudo, né? Tem um outro aqui, que ele diz aqui, tem um outro aeroporto que ele diz aqui, e no final tem um que diz, por exemplo, não tem combustível disponível por duas semanas, eu perdi, chegamos aqui e não conseguimos combustível para voltar em um determinado aeroporto qualquer lá nos Estados Unidos. Certamente isso aconteceu em algum ponto, talvez, na década de 70, década de 80, sei lá, né? O aeroporto hoje já mudou e não sei o que lá, mas como o aviso não colocar a data de fim, continua o aviso até hoje sendo mostrado em todos os Notan, para todos os pilotos. Então, é urgente reformar esse sistema, né? É um absurdo ter um sistema tão antigo quanto esse. E aí o sistema, ainda por cima, deu um problema no banco de dados, sistema muito antigo, não faz manutenção há muito tempo, acabou dando problema e parando todos os voos, um prejuízo enorme, né? Mas, ok. Mas e aí, qual o problema dos LGBT nessa história toda? Não, não tem problema nenhum. A questão toda que o pessoal está criticando muito é justamente o seguinte, né? Quem é que é o comandante da FAA é o Ministério do Transporte lá nos Estados Unidos, né? FAA é a Administração Federal Aviation Administration, né? Administração Federal de Aviação, que fica no Ministério dos Transportes, que é dirigido pelo Pete Buttigieg. Eu nunca sei falar o nome desse cara direito, mas vocês sabem quem é? Aquele cara que foi um dos que competiam contra o Biden para ser o candidato a presidente em 2020. Ele acabou saindo fora da corrida e virando o Ministro dos Transportes do Biden, né? E quando ele assumiu, qual foi a pauta dele? Foi consertar o sistema Notam? Foi melhorar os aviões? Foi aumentar a segurança do aeroporto? Não, lógico que não. Foi a questão do tratamento ao pessoal LGBTQ+, e igualdade de gênero no aeroporto. Esse foi o foco da administração dele. Ele gastou o dinheiro todo para poder identificar e fazer senso de funcionários LGBTQ nas empresas aéreas para garantir que tem representatividade e dar visibilidade e coisa e tal. E aí você vê o problema que eu estou dizendo aqui desse negócio. É o que eu falo. Eu nunca disse que essas pautas LGBTQ, de pronome, não sei o que lá, eu não digo que isso é errado, que isso não é um problema. Isso é um problema. Nós, como sociedade, a gente tem que pensar uma maneira de resolver isso. Dentro da ética libertária, há maneiras de resolver isso sem partir para agressão, sem leis estatais, sem nada disso. Mas é um problema que tem que ser resolvido. A minha questão que eu coloco é a prioridade dessas coisas, entendeu? Ou seja, eu tenho certeza que para o público LGBTQ é muito importante isso. Mas será que é mais importante do que você ficar duas horas parado? Porque teve um monte de gente que também é desse público que ficou parado nesses voos. Os Estados Unidos ficou duas horas com o sistema fora do ar, duas horas sem poder voar avião. Eu tenho certeza que teve um monte de gente de LGBTQI+, não sei o que lá, que ficou puto da vida porque ficou no chão, não pôde voar, perdeu compromisso, perdeu emprego, perdeu coisa de... O que quer que a pessoa fosse fazer do outro lado lá do voo dela. Enfim, a questão das prioridades, entendeu? O problema meu que eu vejo é esse, a questão das prioridades. E se isso já é um problema lá nos Estados Unidos, e são um país rico, a maior parte dos problemas lá eles já resolveram. Aqui no Brasil a situação é pior ainda. Aqui no Brasil a gente tem tanto problema para resolver. Será que está na hora mesmo de resolver esses problemas? De novo, eu não estou dizendo que não sejam problemas importantes, que não sejam coisas que a gente tem que olhar em algum momento e resolver, mas eu não sei. Essa questão da priorização é que me preocupa. Por quê? Por que o Peter e o Buttigieg resolveu fazer essa coisa de apostar na pauta woke ao invés de tentar reformar um sistema? Porque político tem essa questão da visibilidade. Se ele manda reformar um sistema da Notan, gasta uma grana reformando o sistema, a coisa, o que ia acontecer? Os voos iam continuar funcionando sem problema, mas ele ia falar o quê? Olha só, na minha administração os voos continuaram funcionando sem problema. O ideal, mas não é mais do que o que se espera dele. Já se espera isso dele. Agora que ele apostou na pauta woke, ele pode dizer, não, eu garanti que o número de empregados, mulheres e homens é igual, que não tem diferença salarial, que a população LGBTQ é bem representada nas empresas aéreas e não sei o que lá. Entendeu a ideia? Para o político, é melhor investir nesse negócio que dá visibilidade. Ele pode falar, olha só, eu fiz isso. É uma coisa nova, ao invés de dar manutenção no sistema, que era uma coisa muito mais importante para todo mundo, inclusive para o público LGBTQ+, porque ficou um monte deles aqui parado sem poder voar também, né? Enfim, é isso daí, meu amigo. Quem diria, hein? Que dor de cabeça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.